Olá pessoal, estamos aqui na região do Horto do Padre Cícero, um local bacana aqui e o Horto já fica logo aqui na frente, aqui está tendo um joguinho aqui, regional e vou já mostrar para vocês também, aqui antigamente era só terra, o pessoal subiu o Horto por aqui começava lá da Praça Padre Cícero subindo aqui, era só terra, agora já está asfaltado para subir a colina do Horto, onde está bem desenvolvido, como Campo Society aqui Campo Society bem desenvolvido e está tendo um campeonato bacana aqui vamos ver aqui é um jogo regional aqui da cidade, que é o time Cabralzinho e Romeirão aqui na manhã de domingo, em Juazeiro do Norte, mostrando para vocês aqui essa localidade bacana e dos campeonatos regionais da cidade e a gente vai mostrar para vocês um pouco dessa localidade aqui, da nossa querida Juazeiro do Norte pessoal, agora vamos aqui seguindo aqui nesse corredor, mostrando para vocês um pouco aqui dessa localidade que é a localidade do Horto, acho que aqui já é bairro do Horto, se não me engano lá em cima já a colina do Horto, nessa localidade e ali está uma igrejinha que eu fui gravar um tempo atrás, aquela igrejinha que está em reforma é um local bem legal para quem sobe pela ladeira, aí vocês tem um acessozinho que vai até aquela igrejinha mas quando eu fui lá, acho que uma semana atrás, estava em reforma e aqui tem muitas pessoas acompanhando o campeonato, o campeonato regional aqui da cidade bem bacana mesmo campeonatozinho da nossa região e tem uma populaçãozinha bacana, né pessoal, aqui e vamos girando, mostrando para vocês essa localidade aqui, né no quadro Cícero é um campo bem grande aqui já, né aqui na localidade do Horto, do Padre Cícero, né pessoal, aqui então tem bastante pessoas acompanhando esse jogo bacana, né aqui, a nossa cidade, campeonato regional tem vários banquinhos aqui de água de cana caldo de cana, né e bacana aqui e aqui pessoal, deixa eu mostrar para vocês que esse monumento aqui é uma das estações também, né que dá via sacra, que tem até o fim da ladeira do Horto aí quem vai subir o Horto em peregrinação, né passa nessas estações assim em penitência, né até chegar no Horto e aqui já é a segunda estação, ó né a segunda estação que tem em toda a ladeira do Horto, né e vamos mostrar aqui nessa parte também aqui um pouco desse jogo bacana, né aqui, um juazeiro, pessoal olha só tem muita gente por aqui assim, né tem muita gente que está acompanhando aqui, ó nessa manhã de domingo esse campeonato regional aqui, né da cidade de Juazeiro é bacana mesmo não sei de quanto está o jogo mas aqui o campo é bem grande, né o campeonato organizado aqui regional Cabralzinho e Rumeirão o cara está chegando ali vamos ver se vai para o Horto ele fala para ali e aqui, pessoal um local, né bacana aqui pertinho do Horto do Padre Cícero, né aqui, ó isso aqui é a localidade do Horto, né que tem esse campo aqui grande, né aqui na nossa cidade de Juazeiro tem esses campeonatos regionais, né bacana demais aqui acho que tem mais time ali para jogar, né se organizando aí tem um complexo ali no fundo que eu não sei o que é, pessoal não sei se aqui é depois eu vou ver direitinho ali para ver o que significa aquele complexo lá no fundo, né essas casas aqui mas bem bacana eu vou até mais ali na frente para ver, né um pouco dessa região aqui do Horto, né do Padre Cícero aqui, reunindo várias pessoas aqui, né pessoal nessa manhã de domingo, né aqui de Juazeiro do Norte pessoal bem bacana aqui, né nossa localidade de agradável tem outra visão do campo, né então via muitas nuvens aqui embora até mais lá para frente, né para a gente ver um pouco ali daquela outra parte ali no fundo para a gente ver mais dessa região, né bem bacana aqui aí tem esse complexo aqui do lado, né nessa localidade aqui do Horto, pessoal bom dia tá de quanto para lá cá? 2 a 0 para o azul, né aí pessoal o azul tá ganhando aqui bem bacana aqui, né é campeonato regional, né aqui é Copa Juazeiro Copa Juazeiro é bem bacana, pessoal Copa Juazeiro aqui os campeonatos regionais aqui da cidade então valeu bom dia aí, viu bom dia vamos mostrando pessoal aqui, né nessa localidade bacana aqui de Juazeiro, né nessa manhã de domingo bom a Copa Juazeiro pessoal aqui está acontecendo, né nesse campo aqui grande de Juazeiro e a gente mostrou, né um pouco aqui dessa região que eu não tinha vindo ainda aqui gravar, né nessa manhã de domingo e sempre reúne bastante pessoal aqui para acompanhar o jogo, né que da Copa Juazeiro que está acontecendo aqui, né bacana de ver e ali já a avenida, pessoal eu vou já subir ali o horto para ver a movimentação, né e fazer um vídeo lá para ver como é que está o horto depois da Romaria que a gente passou a Romaria das Candeias né e a gente quer ver como é que está como é que fica o horto, né depois da Romaria então é isso, pessoal a gente mostrou um pouco aqui, né dessa região bacana aqui onde está acontecendo o campeonato a Copa Juazeiro na verdade, né aqui da nossa região então se você gostou deixa aquele like inscreva-se no nosso canal e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau um abraço a todos